A minha vida é no palco, não sei viver de outra maneira. Comecei aos meus quatro anos, numa festa na brincadeira. Esta é a vida que eu escolhi, só sem viver com alegria. O vosso amor é importante e ainda mais a vossa energia. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, quero alegria à noite deira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, quero alegria à noite deira. Se me sinto agarinhado, vou estarem sempre ao meu lado. Agradeço-te a todos os dias, nunca esqueçam muito obrigado. Esta é a vida que eu escolhi, só sem viver com alegria. O vosso amor é importante e ainda mais a vossa energia. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, quero alegria à noite deira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, quero alegria à noite deira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, eu sou assim desta maneira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, quero alegria à noite deira. Eu quero as mãos do ar, vou dar a gente a cantar, quero alegria à noite deira.